Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog na Carol Galantia, comigo Tuga Davis Hoje é um vlog muito especial para festejar os nossos 600 estudos Eu digo isto com um velho orgulho Oh my god Hoje não sei fazer alguma coisa diferente, hoje quero partilhar com vocês Qualquer coisa que eu acho que devo partilhar Eu por cima do meu computador, vocês não estão a ver, mas está aqui ao lado Tenho uma coisa que faz lembrar-se-me que eu vou fazer um vídeo E está escrito K-Doc K-Doc, ok, não é adjuteca Não é adjuteca porque começa com um Q de Qua Qua E acaba com ser de Kel Mas a K-Doc também acaba com ser de Kel Você está a frente, este K-Doc são 5 5 1, 2, 3, 4, 5 5 dicas Se querem crescer deshonestamente, quiserem ter os fantasmas Há muita informação na internet, isto é mesmo para crescer honestamente no Youtube São 5 dicas, dão pelo nome de K-Doc, ok? E foi algo que eu aprendi durante este último ano, em que cheguei aos 600 subs Ok? Por isso vamos lá Bem pessoal, a primeira dica que eu tenho para vocês é o Q de Qua Qua Da palavra K-Doc, que começa com Q de Qua Qua É só para ganhar Bem pessoal, a primeira dica que eu tenho para vocês é a qualidade Isto é a todos vocês de ele saber Se não tiverem qualidade, não vamos ao lado nenhum, ok? Estamos a falar de qualidade de áudio E qualidade de vídeo E qualidade de comentário São aqui 3 coisas diferentes mas que todas elas conseguem ser alcançadas. Primeiro, qualidade de vídeo. Essa é a mais fácil delas todas. É básico. Não usem o Windows Movie Maker. Simples. Aprendam a usar o Camtasia, aprendam a usar o Sony Vegas, aprendam a usar o iMovie, aprendam a usar outro programa qualquer que não seja o Windows Movie Maker. E aí já vão ter alguma qualidade de vídeo. Usem as definições de renderização corretas, certas, ideais para aquilo que vocês estão a fazer e vocês vão ter qualidade de vídeo. O mínimo aceitável no YouTube, hoje em dia, é o 720K Diki. Qualidade de áudio. Aí é um ponto mais difícil. Nós não vamos conseguir mudar a nossa voz, mas vamos conseguir ter um microfone que se adapte a nós. E não é preciso fazer aqui um investimento de centenas de euros para ter um microfone de estúdio. Não, nada disso só. O que vocês precisam é de um microfone que se enquadra com vocês e se enquadra com o vosso canal. Estão a começar agora, comecem com um microfone mais barato, mas procurem um microfone que não tenha ruído, um microfone que tenha uma qualidade de som aceitável. Há aí opções extremamente baratas, ok? Que qualquer um de nós consegue encontrar e investir por muito pouco que nós tenhamos. A terceira é o ponto da qualidade. A qualidade, o comentário, a reação mais difícil de usar, o comentário, o comentário vai com o tempo. Pessoal, eu estou a atingir os 200 vídeos no canal e ainda assim acho que o meu comentário podia ser muito melhor do que aquilo que é, ok? Podia ser muito mais bem preparado, podia ter outra qualidade, mas é muito melhor do que os 200 vídeos atrás. Isto quer dizer que o comentário, a qualidade do vosso comentário vai crescer e vai aumentando a qualidade em conformidade com o número de vídeos que vocês têm e com a experiência que vocês têm. Por isso, quanto mais vídeos fizer, quanto mais vocês tentarem melhorar, melhor vai ser o vosso comentário. Pessoal, uma coisa que vocês têm que ter no vosso canal e têm que ter na vossa vida, pessoal, ok? É atitude. Vocês têm que ter atitude daquilo que fazem. Se querem estar no YouTube, se vocês realmente gostam daquilo que fazem, mostrem essa atitude, mostrem essa garra, pessoal. Ninguém quer ver vídeos tipo, ah e tal, estou aqui a fazer este vídeo e pô, não sei nada, rapaz, é muito mais difícil se fosse chegar à bola com os meus amigos. Então, olha, eu vou gravar isto porque, claro, vocês gostam, não é? Porque toda a gente gosta de fazer Minecraft e eu não gosto de Minecraft, mas olha, eu vou ter que... Não, pessoal, nós queremos atitude. Nós queremos atitude. Nós queremos... Eu curto o meu boi de Minecraft, sou o meu boi da logo por Minecraft, sou o boi da viciado em Minecraft, são 24 horas por dia de Minecraft. Não precisam de fazer figuras parvas como eu faço, não precisam de contar piadas, principalmente se não forem vossas. Não precisam de fazer nada desse jeito. Precisam é ter atitude e sentir que aquilo que estão a fazer, estão a fazê-lo totalmente com gosto. Com gosto. É aquilo que eu faço, eu tenho gosto. É fazer estas coisas, fazer estas figuras parvas para o YouTube. Tenho gosto em criar, tenho gosto em jogar Minecraft, tenho gosto quando estou a tais de levante no Aerotrack, sem ler, tenho gosto quando estou a reenterizar os meus vídeos, tenho gosto quando estou a identificar os meus vídeos. E eu ponho o meu gosto e a minha adicação. Ponho o meu gosto. A minha adicação, a gente já vai lá. Eu ponho o gosto, a minha atitude nos meus vídeos. E é por isso que vocês veem que... Pronto, vai. Pessoal, dedicação. Ok? Dedicação é a próxima palavra. Pessoal, atitude. Bem, pessoal, a terceira letra do nosso Kadok é o D e dá por dedicação. Pessoal, para estarem no YouTube e para crescerem, vocês vão precisar de dedicação. Vocês vão precisar de se dedicar ao canal, vão precisar de dedicar aos vossos subscritores, vão precisar de dedicar à comunidade em si. Não é só dedicarem-se a vocês mesmo. Dedicação é como aqueles colegas vossos que vão para o futebol, vão para o balé, vão para a canoagem, vão para o ténis. E eles sabem que todas as segundas-feiras, às 6 da tarde, independentemente das horas que tiveram nas aulas, independentemente de terem que... Querem descansar ou sair com os amigos, têm que ir fazer os treinos da canoagem. Aqueles que andam de bicicleta e que todos os dias, às 6 da tarde, saem de casa, façam chuva, façam sol, pegam na bicicleta e vão fazer duas horas de bicicleta. É assim que eles ficam melhores, é assim que eles crescem como desportistas e é assim que vocês vão crescer como youtubers. É com dedicação. É quando vocês piserem na vossa cabeça que... Ok, eu vou dedicar estas horas ao YouTube, vou dedicar estas horas ao meu canal e vou fazer isto pelo meu canal. E é assim que o vosso canal vai crescer. Porque as pessoas que estão do outro lado vão perceber a dedicação, vão perceber o trabalho, vão perceber que vocês realmente dão a dar o litro pelo vosso canal, dão a dar o litro por aquilo que estão a fazer e não estão simplesmente... Ah e tal, hoje não apetece, não faço e tal. Perceberam a história da dedicação? Porquê é que é preciso dedicação no YouTube? É por isso mesmo pessoal. Vamos à próxima. Bem pessoal, a parte do O vocês já devem saber o que é que significa. Significa originalidade. E quando a gente diz ser originais, não é do género tipo... Ah, não vou jogar Minecraft porque toda a gente joga Minecraft e isso não é original. Eu não vou jogar CSGO porque toda a gente joga CSGO. Eu não vou jogar LOL porque toda a gente joga LOL. Então, eu não vou gravar vídeos para o YouTube porque toda a gente grava vídeos para o YouTube. E então pronto, essa é a minha maneira de ser original. Eu não gravo vídeos para o YouTube. Pessoal, quando se fala em originalidade, fala-se em sermos nós próprios. Eu sou eu, a minha personagem no YouTube é o Tuga Davis e eu sou o Tuga Davis com a minha maneira de ser, com a minha maneira de estar, com a minha voz, com o meu comentário, com as minhas piadas, com aquilo que me vem à cabeça e isso faz de mim original. Os projetos que eu tenho no Minecraft são meus. Fui eu que os desenvolvi, não vi ninguém fazer e não vou fazer o gameplay de mais ninguém. Se eu fosse fazer, por exemplo, pegar e ver... Ah, deixe-me cá ver o que é que o Luís anda a fazer. E fazer exatamente aquilo que o Luís está a fazer, não teria lógica. Tria lógica porque para isso vocês irem ver os vídeos do Luís, que é o original, no final, em vez de ver uma cópia do Luís que ia ser o Tuga Davis, por isso, a originalidade tem muito esse senão, ok? Acho que a minha maneira de dar um exemplo, vocês forem agora ao Google, agora não, esperem que o vídeo acabe e depois vão ao final do vídeo que isso trajei o vídeo até o fim. Vocês forem ao Google e procurarem maneiras de crescer no YouTube, vão aparecer 50 mil vídeos, ok? Em que as técnicas de crescer no YouTube, deshonestas, na minha opinião, são sempre as mesmas, sempre as mesmas. Mas depois, se calhar, vão encontrar alguns vídeos, incluindo este, espero eu, explicar-vos como é que vocês podem crescer honestamente. Ou seja, isto é algo que para mim, no meu ponto de vista, é original. Eu estou a fazer um vídeo do YouTube, que toda a gente faz, um vídeo do YouTube a explicar mais ou menos como é que você pode ganhar subs, que há muito no YouTube, mas estou a fazê-lo de maneira diferente e estou a dar uma visão diferente. E eu acho que isso, por exemplo, faz deste vídeo algo de original, não quer dizer que aquilo que eu estou a dizer aqui eu não tenha ouvido noutro lado, ou noutras alturas, em conversas com pessoas, porque obrigatoriamente eu não lhes tinha ensinado. E neste último ano tenho aprendido imenso, com imensas pessoas e vou continuar a aprender e aprender e depois pego, claro, vou pegar naquilo que eu aprendo, nessas experiências e vou tentar passá-las a vocês. A maneira original. Por isso, pessoal, não se ponham a ver vídeos do Palo ao Pai e depois venham para aqui fazer figuras à Palo ao Pai. Não se ponham a ver vídeos do Feromonas e a fazer aqui umas séries que o Feromonas faz, porque isso não vos vai dar sujo, isso vai-vos dar muita coisa menos sujo. Ok? Próxima dica! Ok! Bem, pessoal, vocês já ouviram falar em consistência? Pois é, essa é a última dica da nossa palavra K-Doc. É uma coisa que eu procuro ter no meu canal, que eu procuro ter nos meus vídeos, que eu procuro ter no YouTube. Consistência. E o que é que é a consistência? Quando a gente fala de consistência, a consistência pode envolver muitas coisas no canal, a consistência tem a ver com a imagem, com aquilo que nós fazemos, as nossas séries e por aí adiante. E às vezes há gente que diz tipo, oi, a consistência, tipo, quer dizer que eu agora jogo Minecraft, não posso jogar 8th field. Não, não tem nada a ver com isso. A consistência tem a ver com os vídeos que nós publicamos no canal. É importante que nós nos comprometamos, nós próprios, por um vídeo por semana no canal. E se é para pôr um vídeo por semana no canal, vamos pôr um vídeo por semana no canal. E esse vídeo vai sair à segunda-feira, àquela hora, e então vai ter um horário, e toda a gente vai se aperituar e vai se aperceber que, àquela hora, naquele dia, uma vez por semana, vai haver um vídeo no nosso canal de YouTube. Chama-se isso consistência. Não tem lógica e não ajuda nada se publicarmos 10 vídeos hoje, 2 vídeos por dia, e põe vídeos no YouTube e não sei quais, não sei o que mais, se depois vamos passar três semanas sem publicar um único vídeo. Não tem lógica publicar um vídeo hoje, e depois amanhã não publicar, e depois publicar novamente, e depois estar uma semana sem publicar, e depois publicar três vídeos ao mesmo tempo. Não, pessoal, nós queremos consistência, ok? Consistência, consistência é muito importante para qualquer canal ter consistência. Às vezes pode ser difícil, demora-se sempre para lá chegar, mas vocês conseguem lá chegar, ok? Mas por hoje é tudo pessoal, espero que tenham gostado deste vlog especial na Cariacoalândia para elaborar os seus vídeos de YouTube, estas 5 dicas que eu vos dei. Está a acabar a memória do cartão, e este vídeo está a ficar demasiado longo, com os para-visos de outros pelo meio. Não se esqueçam de deixar o like e o favorito, se é a primeira vez que estão a ver um vídeo maior, não se esqueçam de subscrever o canal, e ficar, porque temos muito mais para oferecer, desde Minecraft a vlogs, e também temos Aerotrack Simulator, e outras coisas tantas. E dando isso, abraços e beijinhos, até à próxima! E agora estou-me a esquecer do discurso. Atitude, pessoal, eu quero isso, atitude, pô! Atitude, pô! Atitude, pô!